Fada Você se foi, mas não me levou Lua, lua de encanto Bolsa, pra quem eu canto Ela levou minha magia Mas ela é minha alegria Vejo uma luz, uma estrela brilhar Sinto o cheiro de perfume no ar Vejo minha fada e sua vara de contão Tocar no meu coração Madrugada de amor que não vai acabar Se estou sonhando não quero mais acordar Minha história linda é meu conto de amor Alva que me diz que essa paixão não é em vão O meu sentimento é bem mais que uma emoção Eu espero o tempo que for Minha fada do amor Vejo uma luz, uma estrela brilhar Sinto o cheiro de perfume no ar Vejo minha fada e sua vara de contão Tocar no meu coração Tocar no meu coração Minha fada, minha fada do amor E seu amor Algo aqui diz que essa paixão não é igual O meu sentimento é bem mais que uma emoção Eu espero o tempo que for Minha fada do amor Eu espero o tempo que for Minha fada do amor Minha fada do amor